Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, graças a meu bom Deus, me encontro aqui na Mansão Sossego. Nessa semana de Corésia, passei uns dias sem vir aqui. Mas hoje, graças a meu bom Deus, eu me encontro aqui. Eu e Crede, Crede já está ali já preparando já o almoço. Ela está ali preparando ali já o galinha de capoeira, né Crede? Ela está um pouco escondida ali, meus amigos. Ela saiu ali agora da torre. Aí a caipirinha, né? Ah, sim. Ela está na caipirazinha, meus amigos. Eu vou mostrar aqui, registrando aqui para vocês. E aqui, eu estou nas suas amigas aqui. Jáfia, não é Jáfia? E Pantera. E Pantera. Teve uma escrita que deu uma sugestão e nós ficamos, nós achamos de acordo, né? O nome é chamada ela pretinha, agora é Pantera. Não é Pantera? É a Pantera. Aí, mãe e filha. É a segurança aqui do sítio, aqui da Mansão Sossego. Eu já explico que tem tudo, a gente já vai lá aqui sozinha. E aqui, ó. É isso aí. E aqui está a Crede aqui preparando aqui a... Eu pensei que era galinha capoeira, Crede. Não quer dizer que é caipira? Olha, meus amigos. Então, capoeira é caipira. Ah, capoeira é caipira? Pois é. Mas não dá nem pra ver, ela só dá pra ver verdura aqui. Tá terminado depois de ter vírus. É isso aí, meus amigos. Aqui já tem um milhozinho seco já pra nós plantar. E olha, quem se encontra aqui na espiga do milho. Eu fiz lá de gafanhoto. Bom, é isso aí, meus amigos. Agora eu vou mostrar pra vocês onde vou trabalhar hoje. Onde vai ser a trabalhada do Luciano Rocha. O Luciano Rocha já preparou aqui, né? Vocês viram da outra vez, né? Eu ia mexer aqui no teto da mansão, mas... Choveu, não deu pra mim mexer no teto, né? Aqui já está o carro, ó. Hoje eu vou... Usar aqui esse carro, trabalhar com ele. Hoje, graças a meu bom Deus, ó. Vocês vão acompanhando aí passo a passo. Hoje, graças a meu bom Deus, o dia está assim, ó. Olha a cor do céu. Que coisa linda. É isso aí, meus amigos. E hoje eu vou... Destelhar aqui a mansão Sussi. Destelhar ela aqui pra... Corrigir, né? Essa telha que tem telha quebrada. Vou corrigir aqui o telhado. Deixar tudo... Tudo no capricho, né? E vocês vão acompanhando aí passo a passo. Pronto, é isso aí, meus amigos. Agora chegou a grande... O grande momento, né? Não é isso, crede? De subir em cima agora do telhado, agora. Tirar todas essas telhas aqui, meus amigos. Pra mim, corrigir aqui... Né? As telhas quebradas. Tentar arrumar aqui. Crede já cobriu aqui, já aqui, ó. Já cobriu já aqui a mesa, aqui, mas não... Uma das sujeiras. Depois vai consertar o teto. Já cobriu por aqui, já... É ruim demais, né? Muito ruim. Tudo coberto aqui, ó, meus amigos. E agora vocês vão ver o Luciano trepado. Eu ia botar a cama aqui fora. Vocês vão ver o Luciano trepado. Vai colocar a cama fora, Galega? Eu ia colocar a cama fora, filha. Depois eu tiro o lençol. É, né? Olha a minha ponteirinha. Minha ponteirinha negra. E é isso aí, meus amigos. Agora eu vou pegar aqui a escada. Colocar ali, né? Pra subir no teto. Subir na mansão, sossego. É isso aí. Aí a trabalhada do Luciano vai ser no teto hoje da mansão. Pra acabar com o pingo-pingo. E o sol aqui tá quente, ó. A quentura tá beleza. Que nem o Luciano rocha. É ouro 18. E aí, você vai? Olha. Que nosso pezinho de jirimundo já vem, Alciano, ó. Olha nosso pezinho de jirimundo. Quando ele já vem. Ele vai chegar dentro da mansão, Cairama. Tá bem próximo já da mansão. Olha o pau atrás aí, homem. A gente sair, a gente, ó. Vou ver pra ele. Tem a contoneira no teto. Fica só a energia. Olha. Agora eu vou trepar na pedra. Pra olhar o movimento de cima. Olha o céu. Que coisa mais linda, ó. Hoje tá dia de verão bonito. Tem muita coisa em cima, não tem? Bota em pé. Dá pra tu botar em pé? Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Que bagunça. Que bagunça desse homem. Olha pra ele. Tu quer que eu te ajude? Tchau. Tu quer que eu te ajude? Tu viu? O quê? O tamanho do rato que tava aqui em cima. Não vi não. Sério mesmo? Olha o ninho dele aqui, ó. O ninho? E entrou pra dentro do telhado. Então foi ele que tava de noite andando em cima do telhado. Ele entrou pra dentro. Pra dentro de quê? De casa? Sim. Por onde? Por onde? Por onde? Por onde? Bom, já fui achar ele, já fui apegar ele. Olha a bagunça desse teto. O ninho, né, Luciano? Ah, por isso que ele ficava mexendo no teto. Por isso que a noite eu escuto o barulho. Isso aí não faz perigo, não. Pronto, é isso aí. Eu vou dar uma paradinha e vou ajudar a Luciana ali, né? Porque ele vai tirar as telhas e vai até embaixo, né, Luciana? Ele vai tirar as telhas, né? Se jogar embaixo, quebra, né? Só sei que é assim. Eu sei que foi assim. Sabe dando começar? Sim. Sabe? Começar do começo. Agora tu tá procurando onde é o começo, né? É, meu bem, você vai ter que começar daqui, ó. Tem que colocar a escada por aí pra tirar logo essas outras madeiras. É, você vai ter que começar do início daqui. Olha pra ele. Eu acredito que seria melhor a escada, meu bem. Como é que você vai trabalhar aqui, ó? Tira essa pedra, joga embaixo, né? Essa da tua frente. Dá um pé pra que o teto tá lá. Dá uma pedra aí, bem perto do teu rosto. Tá, é. Tá. O teto tá... Tá muito bom não pra tu trabalhar, não, hein? Olha, tira essa travesseira aí do teu pé. Cheio de lixo. Eu botei aí pra esquentar. Eita, é muita bagunça, viu? Não sei se ele vai consertar ou ele vai quebrar o teto. Ele vai retirar esses... Esse monte de madeira que tem ali, gente, ó. Que essa madeira pro vento não levar, né, Luciano? Porque ela tá solta as telhas, né? Aí colocaram esse monte de pedra aqui, de coisa aqui, ó. Ó, isso aí, ó. Uma bagunça aqui que já tá no chão, ó. Por cima do telhado, né? Daqui a pouquinho o teto da mansão. Hoje faltou a turma do mutirão, hoje, meus amigos. A turma do mutirão. Ó, que linda! Oi, Luciano! Oi, ó. Beija na flor. Ó pra aí. Ó, que coisa mais linda. Menina bonitinha, não é nada. Ó, beija a flor. E ela não tá nem aí, viu? Ela tá gostando da reforma da mansão sossega. Ela tá beijando aqui esse frô do maracujá. Falei de mutirão, não sei se ela chegou, ó. A chanta ela veio, falei de mutirão, ela. Ela ali beijando esse frô do maracujá. Nossa, o maracujá vem junto, ó. Cheio de maracujá, né? Ó, as obras-primas. A gente tem que passar o milhão, tá indo ali. Oi, cadê? Achou? Esquieta ali. Não achou, né? E a trabalhada continua aqui, ó. O Luciano já arrancou o teto da mansão quase todo, já. Ó, é. Daqui a pouquinho a mansão tá com o teto novo. Agora o negócio é pra subir lá pra cima agora, né? E o nosso franguinho caipira tá ali no fogo, ali, ó. E agora pra subir lá pra cima? Pra subir. Ui, a parede tá balançando. Ela pode comer. Vixi. Que isso? Meu Deus. É melhor tu começar arrancando logo o PVC aqui, né? Não derrubo, não. Pra levantar vai dar mais trabalho. Tá meizão, velho. Cuidado, vai devagar. Bota o chapéu na cabeça, Luciano. Meu Deus. Como é que a pessoa é, Jesus? Teimoso. Só quem te desce o homem sem nenhum chapéu na cabeça, né? Uma proteção. Botou cobrir aí, não foi? Embaixo aí a mesa. Você pega as coisas dentro de casa. É, né? É. Pronto, eu vou lá dar uma ajudinha tu, viu? Até daqui a pouquinho, ó. Luciano Rocha, vida simples em campo, atrapado na mão, só sossego, consertando o teto solar. É isso aí, é o teto solar. O sol vai se parar e a chuva vai chegar. Ih, rapaz, isso não. É isso aí, meus amigos, ó. Vocês viram ali, né? O carro, o material que eu fiz ali daquele carro. Aquele carro. Eu vou usar ele aqui, ó. Por isso que eu tô descascando aqui. O rapaz, quando fez, ele não descascou a armadeira, né? Ele toma essas cascas tudo cegas. Aí fica um negócio muito feio, né? E eu agora tô descascando ele todinho. E com aquele carro eu vou pintar essas linhas, essas três linhas, né? Pra poder cobrir. Eu vou pintar ela todo dia com o carro, deixar ela toda branquinha. Além de ficar o negócio mais bonito, né? E protege mais do cupim o carro, né? É isso aí. Conta mais aquele serviço, atrasa mais o serviço, mas vai ficar um negócio mais... Mais organizado, né? É isso aí. Dá uma organizada ali na mansão, sossego. Vamos cuidar da mansão. Qual é a arrumação do Luciano, gente? Ó, pô. Olha pra isso. Ó pra isso. Realmente... Teve uns inscritos que fez. Luciano, era pra você ter organizado logo o teto. Antes de fazer o piso, não foi, Luciano? Realmente, gente, era mesmo. Era pra gente ter feito isso antes. Depois a gente partia pro piso, né? É, mas tu tá falando, é que o território pronto é aqui, mas lava o piso aí. Show de bola. Depois a gente vai pra parte do reboco aí, pra ficar mais organizado, né? É isso aí. Porque a parte do reboco é gastar bastante cimento, né, Luciano? Aí, gente. É um saco de cimento que tá custando o quê? Trinta e cinco reais, né? Aí, se juntar, vai ser vários sacos de cimento, né, Luciano? Aí, gente. Aí. Mas, em nome de Jesus e poderoso, a gente chega lá. E pouco a pouco, né? Esse aqui é assim, né, Luciano? Tem que ser na horinha que Deus permite. Mas depois a gente vai dar outra vacinada boa aqui, gente. No piso aqui, ó. Depois que o Luciano terminar o teto aqui, né? Finalizar. Ficou bonito. Ficou, não foi, Luciano? Dá pra tu ver olhando as estrelas. Tá vendo? Só não pode chover. Só não pode chover, né? E se chover? Aí, a gente vai contar as estrelas e contar os pingos de chuva. Os pingos de chuva? Ficar nadando dentro da casa. Coloca essa cama lá pra fora, fica melhor. Eita. Tu vai fazer o quê, homem? Coloca a cama pra fora pra você terminar aquela cabeça ali, que ela tem muito culpinha ali. Não vai servir, não, pra tu subir nela, não? A cama? Não, se dá uma escada mesmo, faz tudo isso. Pronto. Depois vamos jogar logo a cama. Preparar um barrinho pra fechar aquelas cabeças ali, pra você não ver caro. Ah, tá. Ah, você vai igualar, né, com o teto, né? Fechar igual com a coberta. Muito bem. Fechar um negócio já organizado. Já que nós tá na dança, vamos dançar. É, desse jeito. Quando você não sabe dançar, vamos trabalhar. É isso aí. Agora o Luciano vai tampar, gente. Ele lembrou, ó, de tampar as brechas ali do teto. Já começou aqui, tem que fazer logo, deixar logo o negócio do próprio, em nome de Jesus. É isso aí. Vamos jogar a cama fora, né? Vai ter que tirar todo jeito, tem que a gente vai lavar o piso, né? É, vou prestar de você aqui. Deixa você dar uma pausinha, hein? Vai dar uma pausinha, meus amigos, pra pegar nós dois aqui agora. Depois a gente mostra mais um serviço, mais pra vocês aí. E ver se eu, pra ter bem adiantado aí. É nóis, vamos lá. Vamos lá. Ó. Próximo passo aí do Luciano. É isso aí, meu irmão. Se eu não for lá, aqui deixando tudo... Essa madeira aqui, tudo branquinha aqui. Vamos mudar o visual. Pintando a madeira da mansão. Dá pra ver bem, é uma do claro do sol. Tá secando aí também, Luciano. Quando secar, ele mostra melhor, né? Esse ano, sua pintura. Vai ficar tudo bom a madeira de novo. Não é isso aí? Tudo novo de novo. Vai ficar tudo novo, ó. E tem a broca, né? Que fura a madeira, né? É. Aí com o caldo, ela não fura mais, não? É. Vou ter as manhã. Tá cheio de buraquinho, meu, já, a madeira. Vai queimado, né? Não. Evita do cupim e a broca, né? Não. Eu sei que o serviço continua aqui, né? Não para. Depois, o próximo passo é a cobertura. E o último passo vai ser a faxina. Novamente, outra faxina. Enquanto o Luciano pinta os paus, eu vou barrer o lixo das telhas, né, Luciano? É verdade. Vou dar uma varridinha ali no lixo das telhas e quando tu pinta. Enquanto tu terminar de pintar, já vai evitar o barro ali na parede também, né? Ali, a nossa parede é entre o telhado e a parede, para ficar tudo igual. Oi? Tem bastante detalhinho para fazer. Tem bastante coisa ainda, né? Para finalizar, né? E é isso aí. Eu vou parar aqui e vou varrer as telhas, que eu já varri algumas. Para ficar tudo limpo. Tá limpo? Tá brilhante? É brilhante. Ele tá ali feito uma maranha, subindo de pau acima. Uma maranha escala nas paredes, né? Ele escala pelas madeiras. Olha o próximo passo que o Luciano Rocha tá fazendo aqui, ó. Ó. Tchau, tchau, meus amigos. Agora eu tô lendo um grau aqui nesse telhado aqui. Lendo a mãozinha de pau para deixar ele branquinho. Para mudar o mau visual da mançã. Ele resolveu pintar o teto. Eu digo teto, gente, porque as telhas nem é o teto, né? Olha. Teto solar. Teto solar, nem ele fala. Passar um calzinho aqui nas telhas para ficar mais bonita, né? Para dar mais uma corzinha, né? É. Deixando o velho novo. Isso aí é o Luciano Rocha. Esse aí é o inventor. Ele pintou a madeira do teto, agora tá pintando o telhado. Depois vocês vão ver aí, meus amigos, como é que vai ficar, viu? Eu quero a nota de vocês aí, viu? De zero a dez aí. O que você vê que o Luciano merece aí no trabalho dele aí. Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Deixa o jeito. Vou trabalhar mais aqui que tem muito serviço para fazer ainda. É que nem a maioria dos discos falam, né? Luciano, você tem que trabalhar mais e conversar menos. Vamos ver como é que vai ficar esse teto, né? Vamos ver, né? Vamos dar uma paralinha aqui. Vou fazer outro serviço para ir adiantando. Fazendo um pouco de cada. É, né? E o espaço aqui está pouco para colocar as outras telhas, né? Agora vou para o barro agora. Processo agora no barro. Tem a mão no barro agora. Olha a madeira lá, gente, ó. Como está. Ficou tudo branquinho ali, ó. Está parecendo as nuvens. E estão brancas. Está da cor da nuvem. Luciano, agora foi... Tomar uma água para hidratar. Está quente demais aqui, né, Luciano? Tá, viu? Vamos dar uma olhada de suor. Eu já espanei as telhas e ele já limpou. Já pintou. Aqui, ó. Rapidinho. Vai pintar. Tem mais ali espanado ali, gente. Ó, espanei mais por ali. Todo canto tem telhas espalhadas. O teto da mansão está por todo canto. Lá atrás tem mais. Depois ali da porta da emergência. Ó. A bagunça está bonita, viu? Mas, devido à bagunça, vamos ver o resultado, né? Só sei que é assim. Só sei que é assim, ó. Tem uma ali secando, né? Agora ele vai ter que pintar mais. Porque ela está cheia de cara de gato. Eu disse a ele que ele deixou com cara de gato, ó. Carinha de gato. Menininho danado, é? É alguém aí de vó. Vamos lá, né, Luciano? Deixa eu olhar aqui a panela no fogo. Eu creio que já está boa. Eu creio que a panela aqui já está... Olha ali, ó. Nosso franguinho caipira. Ó. Nosso franguinho caipira está assim, ó. Hum. Está um cheiro bom. Está um cheiro bom. Ó. Olha o que vai ser o cardápio hoje. Do Luciano e da Cleide, ó. Uma bananinha verde cozida. Com um franguinho caipira. Hum. Chega, deu até fome. Só do cheiro. E aqui está minha panterinha. Olha a minha panterinha onde está dormindo. Minha panterinha negra. No chão. Está frio. Minha panterinha. Né, menina? Está molhadinho aqui o frio. Ela está... Ó. Chega, se espalha. Olha para a outra. Essa daí. Ô, Jáfia. Tu está aí com... Machucado ali, ó. Ela gosta do chão. Está molhadinho. Fica frio, né? O chão, né? O chão frio. E o Luciano vai para o próximo passo, né, Luciano? É. O que é que tu vai inventar? Fazer barro, né? Brincar de barro agora. Agora a gente vai fazer o barro. Eu vou brincar com barro. Fazer o barro para botar lá no... Em cima da parede. Deixar. Tampar os buracos. Passagem de catarina. E o pior é que tem um pássaro, né? Que tem um ninho lá dentro de casa. Aqui dentro da mansão, né? Aí se tampar os buracos, ela vai passar por onde? Botar o ninho dela fora. Vai botar o ninho dela fora. E ela vai achar se mudar o lugar do ninho dela. Vai achar. Mas ela é miudinha, né? Ela entra a qualquer canto, né? Vou deixar uma portinha para ela passar. Vou deixar uma brechinha para ela, né? Porque esse pássaro, gente, ele só quer fazer ninho... Dentro da mansão. Fogado. É porque se chover, não molha, né, Luciano? Olha, eu vou mostrar para vocês onde ele fez o ninho dessa vez. Ó. Tem um saquinho aqui pendurado aqui, ó, gente. Que isso aqui é um pouco de cimento que tem aqui, né? Eu fui pendurar aqui para não pedrar. Ah, o pássaro foi feio ninho ali, ó. Ó. Ele aproveitou o buraquinho aqui da boça. Esse buraco aqui, ó. E entrou ali e fez o ninho. Não tem jeito esse pássaro. E eu nem sei nem se tem ovo dentro, eu nem sei. A gente nem olhou ainda. Eu sei que de vez em quando ele está dentro do ninho. Vem para aí. Ele já... Vocês já viram, né? Ele fez um ali. Na porta aqui. Onde tem um saquinho pendurado também, ele fez. E fez outro lá fora ali também. Quando ele acha um saquinho pendurado, ele faz ninho dentro. Então... E o outro... O próximo dentro dele foi aqui, né? O que ele fez aqui, ó. Foi servido, né? E aí o próximo passo... Foi ali dentro da mansão ali, ó. Esse pássaro virado, né? Cadê o Luciano? O Luciano está ali pegando água ali, na mangueira. Ah, não. Aí ele fez fazer já... Preparar o barro já. Ele preparou o barro na bandeja. Foi o que? Fura o dedo, hein? Bota a luva na mão, bota. O negócio de... Sinta a frieza do barro na mão. É, né? Pois sim, está aí a frieza do barro na mão. Você gosta da frieza do barro? Até isso aí, né? E a pouco... Está preparando o barro ali para jogar na varela. E lá. É isso aí, meus amigos. Né? Já fiz aquele fotozinho que vocês viram aí, ó. Mas foi muito, super pouco. Pega muito barro ali. E estou logo fazendo uma quantidade boa. Para adiantar mais o serviço, né? Porque se for fazendo pouquinho em pouquinho aí, a hora passa rápido, hein? É isso aí. O Luciano agora resolveu fazer... Como é que chama? É massa, né? É. Fazer o traçado de massa maior agora. Fazer o traçado de massa maior agora. Fazer o traçado de massa maior. Tá, né? É. Ele disse, vou aumentar mais o barreiro, porque senão, se for desse tiquinho em tiquinho, eu vou demorar muito. Bora. Olha, o subinho desse é mais caro, né? É. É atrasar. É atrasar o serviço, né? E ele fazendo aqui, né? Ele já fica trepado lá em cima, gente. E eu levo ali, ó. Na maceira dele ali. Na maceira dele. Já adianta. Isso aí é eu e ele mesmo, né? É o Ituito e eu. É o Ituito e eu. Aí o que é que tem ali pra o Luciano depois me ajudar, gente, ó. Ó. Sexto de roupa suja ali, pra o Luciano me ajudar. Não é assim que tem que ser? Eu te ajudo e tu me ajuda. É o Ituito e eu. Eu vou... sol. De dia ou de noite. Eita. Tá salpicando longe. Pronto, é isso aí, né? Vocês viram onde é que o Luciano vai botar esse barro, né? Em cima ali na parede da mansão. Ali entre a parede e o teto. Hoje ele vai deixar o teto no capricho. Tô com o lugar pra entrar, velho. Catarina. Eita, vai deixar a Catarina sem saída, né? As Catarina tá querendo já furar buraco. Peraí, Vi. Olha. O barro que o Luciano tava fazendo, gente. Pra dar uma medida aqui, ó. Porque aqui a telha, quando for ficar aqui, ela vai ficar na altura do... Da telha, pra não ficar aberta. Tão para as brechinhas, pra dar... Os bichinhos não entra. De vez em quando entra um monceguinho aí dentro da casa, ó. Dá mansão sossego, fica voando. Tem um pavor de moncego. É a casa do moncego. É a casa da mansão sossego. Eita, é a mansão sossego. É o moncego, de vez em quando entra pela brecha. Agora não, né? Agora ele não vai entrar mais. Já botei o milho no fogo pra assar, ó. Tá pipocando no fogo já. Tá vendo? É muito serviço pra duas pessoas. Gente, sem contar, né? Que o sol tá quente, ó. O sol tá quente de... Ó. Olha pra o céu aqui. Perfeição. O céu tá ali, gente, ó. Azuzinho, ó. As nuvens. Cada uma nuvem branca, da cor de algodão. Aqui, ó. O sol tá assim. Tá quente e tinindo. Na hora de ser em cima desse teto, nesse sol quente, hein. Tem que ter disposição, viu? Olha aí, tá vendo? O Luciano tá mais com a poladeira ali, ó. Tá faltando a trena. Faltou a trena. Olha aí, tá vendo? Brinca pra esse homem. A inteligência que, paizinho do céu, dá pra o homem. Tá vendo, gente? O Luciano falou, é rapidinho. Consertar o teto. Aí o quê? Consertar. Se fosse pegar só o botar do lado, né? Aqui o racho. Se a gente for analisar mesmo, viu? É. A gente mexe numa coisa, aparece mais de uma, né? O sol, o teto mesmo, já tava terminando. Porque já tava colocando lá, pra colocar no jeito, né? É. Agora aqui, ó. Aqui não perde tempo, aqui, né? Já que a gente tá numa dança. Deixa logo o negócio tudo prontinho, né? É isso aí. Gambiarra não é com o Luciano. O negócio é tudo. Se você ver, joinha, joinha. Não pode fazer gambiarra. Só quando precisa. Desse jeito. Eu vou virar meu milho, que tá queimando fogo, viu? Fica aí, tapando a parede. Tem muita coisa aí pra tu fazer. Comecei agora. Começou agora, não é? Eu vou descer quando almoçar, quando terminar. Pronto. Eu vou só um milho aqui, pra gente comer, que é... Pra gente lanchar. Eu vou almoçar quando terminar aqui o barro. Quando terminar aqui, eu almoço e... O peto. Eu vou cobrir o peto. Tá. E tá bom. Boa noite. Tchau, pato. Eu vou ali. Tchau, dão. É isso aí, ó. Olha o Luciano onde tá ainda aqui, gente. Aí, meus amigos. Pega ela aqui ainda. Ó. Já tá trabalhando no teto. Ó. Já deu início aqui a cobertura. Né? Aqui, ó. Já deu início. Né? Ainda não... O serviço não para, né? Ainda tem mais serviço pela frente ainda, gente. Tem bastante... Teila ainda pra cobrir o teto. Tá lá em cima, tentando consertar ali. Alguma coisa ali. Tá faltando cobrir. Esse é o homem gato. Né, Luciano Rocha? É verdade. É assim, né? É verdade. Eu sei que o trabalho não para, viu? Não sei que é assim. E ainda tem mais... Muito trabalho pela frente. Muito trabalho ainda. Olha que tem muitos e muitos, ó. Ó a situação disso. Já passou da hora do almoço, né? E a gente não parou, né, gente? Pra almoçar, por quê? Porque o tempo mudou pra chuva. Não foi, Luciano? O tempo mudou pra chuva, gente. E a gente tá... Correndo contra o tempo. Correndo aqui contra o tempo aqui, né? Pra deixar o serviço pronto. Porque quando a chuva chegar, ó... Ó, tá tudo escuro por ali. Lá por dentro ali da gruta. Tá. Mostra mais de perto. Ó. Tá tudo mudado pra chuva, gente. O tempo fechou pra chuva. Já deu umas trovoadas. Né? Aí por isso que o Luciano tá... Dando uma agilizada aqui no teto. Pra ver se termina. Daqui que a chuva chega. Não é isso aí, Luciano? É isso aí. A gente já comeu banana, já comeu milho. Pra amenizar mais a fome. É mesmo assim. Ainda tá faltando esse pedaço todinho aqui da mansão ainda. Porque a gente também tava dando uma pintura, né? Nas telhas aqui, ó. Aí a gente tá esperando secar pra botar em cima no teto. Aí o Luciano faz uma coisa, eu faço outra. Entendeu? Ó. A gente já deu uma pintada aqui, ó. Tá esperando secar. Pra jogar em cima do telhado. O Luciano hoje resolveu forrar a mansão. Ó. Tem direito a forro, PVC. Não é isso aí, Luciano? Fazer o quê, né? É, fazer o quê, né? Tem que usar aqui no carreteiro, né? É improvisação, né? Não, gente. Ele tá tentando ali. Botando os PVC ali pra amenizar ali. Um pingo, um pingo que tem aqui na frente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui nessa frente aqui tem um pingo, pingo. Ó. Entra a madeira e a parede. Oi? Ele tá consertando aqui o pingo, pingo. Enquanto a gente não providecer esse teto aqui também, né? Aí ele tá ali, improvisando ali o... Esses pedaços de PVC que tem ali, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Quando chover, né? Se não pingar mais, tá bom. Enquanto a gente não improvisa esse teto. Porque é muita coisa, né? Aí as pessoas falam... É, Luciano, rejeite sua mansão. Deu conforto. É, gente. É bom. Conforto é bom. Mas a gente tem que ter muito tempo, né? E a gente dois trabalha muito aqui nessa mansão-sossego, né? Vocês veem a gente carpina no mato, plantando, né? Ainda tem a mansão que é pra reformada, Luciano. Mas pouco a pouco a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Se Deus quiser e Ele há de querer. Pessoal aqui não, a mansão tá toda reformadazinha, né, Luciano? A gente vai fazendo o que pode também, gente. O que der pra gente fazer, a gente vai fazendo, né? É. É isso aí. O nosso lucro aqui ainda tá pouco ainda, gente. Aqui na mansão, né? Não dá pra gente fazer tudo de uma vez. Deixa o Luciano terminar ali. Daqui a pouquinho ele mostra o serviço feito aqui, gente. Pra vocês. É isso aí, meus amigos. Tô aqui de volta aqui só no charachachado. Tô só no moído aqui, ó. Quebrado só arroz de terceira, como fala aqui o nordestino. O Crede já sentou isso aqui, já agarrou um copo de suco de maracujá. E o telhado, meus amigos, tá assim, ó. Graças a Deus, ó. Café, tá com maçã. Deixamos tudo branquinho. Tá limpo? É briluxo? Tá branco? É a neve. É isso aí, meus amigos. A trabalhada foi boa, mas valeu a pena, ó. Dei uma arrumadazinha aqui nos barros aqui, ó. Tá ficando muita brecha aí. Né? Vou finalizar, eu vou colocar barro nessa parte aqui, ó. Fechar lá tudo no barro, mas... O tempo mudou pra chuva e não deu pra mim... Terminar com barro aí, não. Infelizmente, eu só fiz jogar as telhas em cima aqui. Tá querendo chover, né? Mas ficou show de bola, ó. A diferença que tava, né? E tiramos as telhas que estavam quebradas. Tinha oito telhas quebradas, tava pingando. E tiramos as oito telhas quebradas aí. Colocamos outras, né? E ficou assim, ó. E aqui tá a galega sentada. Só o pó da rabiola, como diz o crente, né, crente? Tá com soninho, tá gostando do olho, hein? Tô com sonho. Foi a poeira mesmo. Tô com sonho, tô cansado. A banana madura. Olha. E a bagunça aqui tá bonita, meus amigos, ó. Próximo passo. Olha o próximo passo. Olha aqui, meus amigos. Essa é uma faxina bem feita aqui agora. A gente tem que tá tudo pra fora, lavar. Enxugar. Depois colocar tudo pra dentro novamente. É isso aí. E aqui, meus amigos. As telhas aqui, tá com falha, né? Eu coloquei aqui, ó. Pra cobrir aqui o fogão. Coloquei aqui pra evitar de molhar o fogão, né? Tem um aqui ainda. Essa tá com duas telhas aqui ainda. Essas duas telhas eu vou colocá-las mais pra cá. Ó. Mas pra fechar tudo na brasilite, pega muita telha ainda, meus amigos, ó. Pega muita telha aqui ainda. Tem muito serviço aí ainda. Tem muito serviço pra fazer. A gente chega lá em nome de Jesus. E é isso aí, meus amigos. Vou finalizando por aqui. É mais um conteúdo aí para o canal. Espero que vocês gostem, né? Infelizmente, hoje não vai ter como nós, né? Eu ia acreditar e terminar aqui o piso. Devido ao horário também, que já tá tarde já. Mas no próximo vídeo vocês vão ver, né? Vocês vão acompanhar aí a nossa faxina aqui, viu? No próximo vídeo aí, vocês vão ver aí, ó. A gente vai dar uma arrumada boa aqui. Tem que dar uma varrida boa aqui. Fazer uma faxina boa aí. Lavar o piso, né? Que tá tudo... Varrei. Tá tudo vasculhado de rolin' tingol. Depois de lavar o piso novo. Sem contar a bagunça que tá ali por fora, né? Próximo vídeo, meus amigos, vocês vão ver a bagunça de dentro a fora novamente. Antes de nós consertar aqui. Deixar tudo no grau. Tudo no capricho aí. Antes da nossa arrumação. Espero que vocês tenham gostado aí do dia a dia hoje aqui do Luciano Rocha. dar um abração no coração de cada um de vocês. Vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vindo. E que Papai do Céu continue sempre abençoando cada um de vocês. Tchau, tchau, meus amigos. E até amanhã, se assim Papai do Céu nos permitir. E a bagunça aqui por fora tá bonita. No próximo vídeo, vocês vão ver aí a nossa arrumação aqui. Como vai ficar a mansão.